Como começou o seu amor pela gastronomia? Meu amor pela gastronomia começou com a influência da minha avó, Edi. Ela fazia pra gente, assim, sabe aquela coisa bem de vó, assim, afetiva? Então, começou ali, dentro de casa. A gente se reunia na mesa, as festas da família sempre foi em volta de mesa, fechada de bastante comida, e eu sabia que era o que eu queria fazer um dia. Mas não é fácil, não. Qual chefe você se espelha? Quem é essa referência? Hoje em dia, a minha referência na gastronomia é o João Diamante, porque ele, além de ser um chefe muito bom no que faz, ele também tem um projeto social muito bonito numa comunidade do Rio de Janeiro. E eu acho que a gastronomia é justamente isso, sabe? Ela vai além do saber cozinhar. Ela vai muito desse lado social também, que a gente pode se mover pra conseguir atingir as pessoas.